Para comemorar mais uma edição da Semana Nacional da Enfermagem, os profissionais em Pontes Lacerda estão se mobilizando. Para tanto, foi formada uma comissão organizadora para celebrar a data. O evento vai acontecer dos dias 12 e 13 de maio na Câmara Municipal de Pontes Lacerda, com o tema Ética e Humanização no Cuidado, responsabilidade da enfermagem, respeito aos seus direitos em prol da saúde global. Segundo a enfermeira Laudenice Liu, serão dois dias com muita informação para os profissionais da área. Ela fala das expectativas para a retomada desta semana comemorativa. Nós estamos trabalhando para isso, para que no dia 12, agora na quinta-feira, inicie a Semana da Enfermagem. Semana esta que comemoramos, devido a nossa pioneira, a Flores Sinatiguel, a data do nascimento dela. E também comemoramos no dia 20, é o dia do técnico, do auxiliar, que comemora-se o falecimento da nossa pioneira brasileira, que foi a Ana Nery. Agora, o ano de 2022, marcado pela conquista no Congresso Nacional com a aprovação de uma PL, que já era uma reivindicação há muito tempo da categoria. Isso é merecido, Celso, porque nós estamos trabalhando há dias, fazendo carreata, passeatra, buscando essa aprovação. Graças a Deus, agora conseguimos. E assim, para nós, é mais do que uma motivação ainda de estarmos trabalhando agora com a Semana da Enfermagem. Isso para nós é muito maravilhoso. A enfermeira Poliana Soares destaca como será a programação que vai acontecer na Câmara Municipal. Dia 12 vai ser a nossa abertura, às 18 horas, com palestras com temas de motivação, ética em pesquisa, sistematização da enfermagem. E no dia 13 nós estaremos também com a palestra sobre feridas e os cuidados. Então, são temas ótimos para a gente estar atualizando o conhecimento da enfermagem de Ponta do Lacerda, para dar uma melhor assistência para a nossa população. Então, assim, são temas ótimos. A equipe de enfermagem que está vindo para dar essa palestra são equipes de enfermeiros, psicólogos, equipe do Corém, que vai trazer. Então, são pessoas capacitadas para estar transferindo esse conhecimento para nós nessa data tão especial, que é o nosso evento em comemoração da enfermagem. Depois de dois anos de muitas restrições, esse é o momento de, de certa forma, extravasar todo o trabalho já realizado nessa linha de frente contra a Covid-19? Com certeza. Neste momento, está todo mundo mais leve, a assistência está mais tranquila, passou todo aquele peso em trabalhar com Covid, que é uma doença nova. Então, hoje é um momento de mais tranquilidade. E esse evento vem aí para dar uma tranquilizada, motivar os profissionais e trazer essa atualidade para a equipe. Estão todos convidados, todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiras, os estudantes da enfermagem também. E a população, no geral, está convidada para estar participando com a gente deste evento. Segundo a enfermeira Laudenice Liu, não há necessidade de uma inscrição prévia. Então, a gente já estendeu o convite, não é necessário fazer a inscrição, porque não precisa. Isso é um evento voltado para a enfermagem. Então, todos os profissionais da enfermagem de Pontes e Lacerda, ele já está convidado a estar presente na quinta-feira, dia 12 e na sexta-feira, dia 13. Nós vamos ter essa palestra, vamos ter dinâmica também, entre uma palestra e outra. E também vamos ter vários brindes para estar sorteando para os profissionais da enfermagem. E para fechar e encerrar a nossa semana da enfermagem, nós vamos também ter um coffee para oferecer aos nossos profissionais da enfermagem. Agora, Lau, eu já fiquei sabendo que o projeto não tem apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Qual é? O que aconteceu para que esse projeto tão importante não fosse abraçado também pela Secretaria Municipal de Saúde? Então, Celso, nós tínhamos o plano A, que era a ajuda da gestão maior, mas infelizmente nós não tivemos. Aí nós partimos para o plano B. E esse plano B, graças a Deus, nós tivemos êxito. Nós buscamos ajuda, patrocínio com os médicos, eles nos ajudaram com muita satisfação. O comércio também, do qual nós fomos buscar patrocínio, eles também abraçou a causa. Então, assim, a gente está muito feliz porque nós conseguimos realizar o projeto que nós estávamos correndo para que ele fosse realizado.